Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 126. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a constrói. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde de vigia as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até a alta noite vosso descanso. Para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Verde, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como as frechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu sua aljava. Não será confundido quando defender a sua causa. Contra seus inimigos, a porta da cidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.